Hoje neste vídeo eu trago-vos um top 6 de alguns livros que eu quero ler muito neste outono. Olá pessoal, tudo bem? Como vocês puderam ver pelo início do vídeo, eu hoje trago-vos mais um top 6. Eu hoje decidi eleger aqueles 6 livros que eu estou com muita curiosidade para ler o mais rapidamente possível e também entrando um bocadinho no tema do outono, início de inverno, porque aqui em Portugal o outono vai mais ou menos até... vai mais ou menos não, aqui em Portugal o outono vai até dezembro. Aqui o outono mistura-se muito depois com o inverno, assim mais para o final do ano. E portanto, nós aqui quando entramos no outono, por acaso este ano até está calor, mas normalmente quando entramos no outono entramos numa estação mais fria e portanto o que nos apetece ler são essencialmente livros mais frios ou com temáticas mais a pedir uma lareira ou um cobertorzinho ou um chazinho. E portanto decidi eleger aqueles livros que eu estou com muita curiosidade para ler, que já estou com alguma curiosidade para ler há algum tempo, mas que chamam-me por este tempo mais frio. E é então hoje o tema do vídeo. Então, bora lá! O primeiro livro que eu escolhi para este top, é um livro que eu já tenho há algum tempo na minha estante, mas que decidi deixá-lo especificamente para esta altura do ano, que é o Stolen, da Lucy Christopher, que não é um livro invernal, é um livro... o livro tem matemática de um rapto e portanto, no entanto, e acho que se passa até num deserto, no entanto, estes livros assim mais dramáticos puxam-me sempre muito mais para esta altura do ano, à altura do inverno, à altura em que nós estamos mais apetite para ler este tipo de dramas e dramas mais emocionais do que propriamente às vezes no verão, onde só nos apetece mesmo são leituras mais leves. E portanto, este é um livro que eu já estou com curiosidade há algum tempo e que estou com muita vontade de pegar nele. A única coisa que eu sei sobre este livro é que é sobre um rapto e que se passa num deserto e que acho que entre o raptor e a raptada se vai desenvolver a Síndrome do Estocolmo, que acho que é assim que se chama, a Síndrome que acontece quando entre o raptor e a raptada existe algo mais do que apenas a relação de rapto. E portanto, acho que é um tema bastante interessante e é realmente um drama que se chama muito para a altura do tempo mais frio, apesar de se passar num deserto e não sei se se passa numa altura do inverno, mas é um livro que eu estou com muita, muita curiosidade. Outro livro que eu estou com muita curiosidade para ler e este eu acho que vou guardá-lo mesmo para dezembro porque quando está assim mais frio, frio mesmo, é o Between Shades of Grey, The Root of Sepatis e eu realmente não sei se este livro vai estar a aparecer bem na câmara porque ele é muito branco. Então, este é um YA histórico e é um YA que se passa, acho que durante a Segunda Guerra Mundial. Eu não tenho bem a certeza, mas é um YA histórico que se passa na Sibéria, acho eu. E é como estou a dizer, um YA histórico. Normalmente nós estamos muito habituados a ler YA's contemporâneos e este é um YA histórico que é bastante diferente daquilo que nós estamos habituados a ler. E este livro despertou-me sempre muita curiosidade e acho que pelo que toda a gente fala é um livro muito bom e que muita pouca gente fala e portanto é um livro que eu acho que vou guardar mesmo para dezembro, para a altura assim mesmo fria mas que é um livro que eu estou com muita, muita curiosidade para ler pelo tema e por também toda esta capa logo à partida chama para o inverno e o tema também chama para o inverno e além disso, à partida eu acho que vou gostar deste livro e portanto é um livro que eu vou gostar muito, muito de ler. Um outro livro que eu quero muito ler nos próximos tempos nos últimos dois meses deste ano uma pessoa está a falar nos próximos tempos mas o ano 2015 já só tem mais de dois meses dois meses e duas semanas. Então, o próximo livro que eu vos vou falar é O Ensaio sobre a Cegueira de José Saramago é outro livro que eu tenho à minha estante não há muito tempo, mas que está aqui mesmo em pulgas para saltar à frente de muitos que eu estou com muita curiosidade para ler e a sério, este livro está aqui mesmo a chamar-me para ler eu não sou muito fã de José Saramago tenho que dizer à partida e não sou fã porquê na altura em que eu andava na escola nós fomos obrigados a ler Memorial do Convento acho que uma maioria das pessoas que andam no secundário cá em Portugal e portanto, na altura como fomos obrigados a ler um livro de José Saramago eu não consegui aproveitar tão bem a sua leitura e acho que mesmo Memorial do Convento para leitura obrigatória não é de certeza o melhor livro de Saramago para se iniciar e portanto, eu sou esse maravilha sobre Ensaio sobre a Cegueira Intermitências da Morte Viagem do Elefante entre outros livros do autor que eu estou com muita curiosidade para saber o que é que eu vou achar de outras obras dele sem ser Memorial do Convento e portanto, este é um livro que eu estou com muita, muita curiosidade para ler também porque já foi adaptado ao cinema e só se houve muito boas críticas e portanto, é um livro que eu com certeza quero muito ler até ao final do ano um outro livro que está aqui na minha estante e que está assim a pedir há imenso tempo para que eu volte a pegar nele porque isto não é bem é um livro que eu quero muito ler é um livro que eu quero muito reler para começar a sério a sério e que eu acho que vocês já devem ter adivinhado que é A Guerra dos Tronos de George R. R. Martin eu já li este livro, eu gostei muito deste livro só que o problema é que eu peguei neste livro e não continuei com a série e eu acho que quem pega em A Guerra dos Tronos tem que obrigatoriamente ler pelo menos mais um ou dois livros para que a história não saia da cabeça e o que é certo é que eu já não me lembro quase nada desta história primeiro porque são muitos nomes é muita história a acontecer neste primeiro livro e lá está eu acho que se tivesse pegado logo no segundo e no terceiro livro a minha história teria permanecido na minha cabeça e o que é certo é que eu não fiz isso então é um livro que eu quero muito começar até ao final do ano é uma série que eu quero mesmo começar até ao final do ano e eu quero ver se pega a série neles nos próximos tempos e é daquelas séries que me está aqui a fazer me está aqui atravessada na garganta porque eu sou isso maravilhas eu estou com muita vontade de pegar nela a série para depois também poder pegar na série televisiva que tem diferenças mas que eu queria começar pelos livros e por isso é daquelas séries que eu tenho mesmo que pegar a série um outro livro que eu quero pegar nos próximos tempos é um livro que foi recentemente adaptado ao cinema e que vai estudiar acho que no início do próximo ano e é um livro que eu não tinha assim grandes expectativas para o ler mas que depois que eu vi o trailer eu fiquei tipo eu tenho que pegar neste livro o problema é que eu já peguei neste livro só que foi no meio de uma ressaca literária que é uma coisa que eu vou falar num vídeo mais para a frente e que o que é que acontece como eu estava no meio dessa ressaca literária eu não conseguia avançar no livro e o livro que eu estou a falar é o The Fifth Wave de Rick Yancey e é sério o trailer do filme desportou-me imensa curiosidade para ler o livro eu já ouvi opiniões tão positivas como negativas e portanto é um livro que eu estou com curiosidade para ler para saber o que é que eu vou achar porque sinceramente é dessas opiniões quando eu ouço opiniões dessas muito diferentes de pessoas que detesto e pessoas que adoro eu fico com muito mais vontade de pegar um livro para saber qual vai ser a minha opinião só que o problema é que como eu estava no meio dessa tal ressaca literária eu não consegui avançar muito neste livro apesar daquilo que eu li e eu ter gostado mas lá está às vezes não é o livro ser mau ou ser bom é mesmo a nossa predisposição para ler este é o menino que eu vou ter que pegar antes de ver o filme e portanto está mesmo na minha lista no topo da minha lista e por último neste top 6 o livro que eu vou falar é um livro de uma autora que eu gosto muito e é um livro que está na minha estante há algum tempo e que eu quero muito, muito ler porque sou eu desta série então e sou eu de coisas positivas e é com certeza um livro que eu quero pegar que é o Clockwork Angel da Cassandra Clare e é o primeiro livro da série Infernal Device não sei bem que ficou cá em Portugal mas é o primeiro livro da trilogia que precede o que acontece antes da série dos instrumentos mortais e portanto estou com muita curiosidade porque só ouço coisas muito positivas sobre esta trilogia e é com certeza uma história que eu quero dar continuidade à história dos instrumentos mortais e para ler não ordem eu teria agora que ler então este livro e portanto eu quero muito pegar neste livro até ao final do ano e eu acho que vou pegar nele até ao final do ano acho porque eu não ando a fazer assim tantas leituras como gostaria mas é com certeza uma história que eu quero muito ler até porque é uma história mais histórica é uma fantasia mais histórica e que também se passa em Londres e por aí fora e portanto eu acho que vou gostar deste livro e como são isso coisas positivas a vontade ainda é maior por isso eu tenho mesmo mesmo que pegar este livro e é isso eu espero que vocês tenham gostado deste meu top 6 de livros que quero ler neste outono e até ao final do ano espero que tenham gostado digam-me nos comentários se é algum livro que vocês têm em mente para começar nestes próximos meses até ao final do ano no inverno no outono que livro é que vocês estão assim com mais curiosidade para pegar nestes meses mais frios partilhem tudo comigo nos comentários e é isso espero que tenham gostado um grande beijinho e até ao próximo vídeo tchau tchau